Essa dica é pra você que quer inovar agora nos presentes pro final do ano. Que quer dar um presente que tenha significado, que tenha sentido, que quer sair do convencional. Ou pra você que tá sem ideia também do que presentear, pra você que quer presentear a família, os amigos, presentear a casa. Aqui na loja, na Castelo Móveis, a gente tem diversos objetos decorativos, itens decorativos, desde esculturas, até vasos, até caixas baú pra gente colocar fotos pra guardar o que você quiser, na verdade. Luminárias, abajures, quadros, são diversos elementos que vocês conseguem presentear quem vocês amam. Então eu vou fazer o convite pra vocês virem conferir tudo isso e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. A gente tá localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212, e sigam a gente também na nossa página no Instagram.